E aí o papai chegou o papai chegou o que que é aquilo ali galera o Zui tá correndo da moto comprei uma moto a Zui tá vindo pela primeira vez que linda vai lá ver a moto vai vai lá ver a moto a moto ali ó vai lá ver o que é isso não 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 passa até longe ó sem ver o banho que é isso não pode ser uma pena né Zui ai aquele dia pai aquele dia